Música União Mogi, terceira rodada do grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019 Se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais É isso aí pessoal, vamos com a equipe do Santos Santos que vem muito bem aí na competição e está próximo da classificação à próxima fase Encarando a equipe do União Mogi e também dando a briga aí para chegar ao mata-mata Lembrando que os times do grupo 25 foram enfrentar os times do grupo 26 Pro grupo 26 que tem Coritiba, Flamengo de Guarulhos, Guarulhos e Madureira E o Santos já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixem seu like aqui no vídeo E ajudem na divulgação para que os vídeos da Copa São Paulo de Futebol Júnior Continuem filme fortes aqui no canal E vem descendo a equipe do União Mogi, equipe da casa aqui de Mogi das Cruzes Não conseguiu dar sequência, melhor para o Santos O Santos, Nicholas, toca para Denilson, vence um, dois Acelera os meninos da vila por aqui É só caprichar no cruzamento, vai ser o primeiro gol Gol Do Santos Para abrir o placar, logo na primeira descida, o lance de velocidade Sai um, dois, cruzamento na medida E a finalização de Jesus Esse tem nome de craque, esse tem nome divino É gol do Santos, Turequim e Mogi das Cruzes E agora no canal Rodrigo Game 18 você tem Santos 1, União Mogi 0 Vai ter trabalho a equipe do União Mogi O Santos está disposto, parte para cima Eduardo, toca para Denilson Denilson já abriu na esquerda para Wagner Passou bem na frente, Denilson Recebeu, levou linha de fuga, só caprichar Olha o toque lá dentro Vem trabalhando o Santos, clava seu segundo gol Gol Santos, Santos, gol Para ampliar a vantagem Aí a bela tralha de passes, toca aqui, vem aqui, vai lá, vem cá E a finalização de primeira para o fundo É o Santos forte, é o Santos chegando com tudo na fase mata-mata É isso aí pessoal, Santos 2, União Mogi 0 Vai ter que correr atrás do prejuízo A equipe do União Mogi, o Santos está muito bem na partida por enquanto Viu na esquerda para Wagner E o Santos vem trabalhando na categoria Jesus dominou, segurou, o Eduardo tem espaço É só caprichar, vem descendo o Santos Tapson, bateu para o gol Esforço, goleirão É pressão do Santos Tem escanteio pela esquerda Eduardo na cobrança Olha a bola lá dentro, subiu Vai sobrar para Vitor Muito atenta a sequência, deu giro Aí o Belo passa para Mariano, encara a marcação Toca aqui para Vitor E olha o perigo, olha o espaço que deixou o Santos Pode ser a chance para fazer mais um Gol Do União Mogi Para descontar E jogaço é esse Três gols no primeiro tempo E o Flávio recebeu um belo lançamento A zaga dos Andros deixou um espaço incrível Ele saiu cara a cara com o João E só cavou Só tirando o goleiro É golaço de cobertura É festa A torcida aqui em Mogi das Cruzes E agora no canal Rodrigo Game 18 você tem Santos 2 União Mogi 1 Vai ter que correr atrás do placar agora A equipe do União Mogi por enquanto Está 2 a 1 para o Santos E o Santos quer jogo O Daphson encara a marcação Perdeu na sequência Tem Trabalhando o Santos Eduardo Tocou para Denilson Sobrou para Jesus Jesus está com ela Encarou a marcação Vai levar na linha de fundo Deu giro É só trabalhar Wagner domina Até o Santos Sobrou para Daphson Tem espaço A batida para o gol Para fora E final De primeiro tempo Por enquanto Aqui em Mogi das Cruzes Você tem Santos 2 União Mogi 1 E União Mogi Já está jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola Rolando por aqui E você já se inscreveu Aqui no canal Ainda não Então se inscreva Clique no sininho E acompanhe Os próximos vídeos Por aqui É chegando na terceira Rodada Lembrando que Além de União Mogi E Santos Temos São Caetano E Sergipe A gente conhece aí Os classificados A próxima fase Ele vem trabalhando A equipe do Santos Deixou espaço lá atrás Denilson parte para cima Deixou o marcador Na saudade Danilo vem na cobertura Denilson Luminou Segurou Tentou limpar Recebeu um tranco Arbitragem da vantagem Jesus dominou Tentou Gira Batida Para o gol Espalda Galerão É pressão Do Santos Ajeitou A batida Para fora Que chance Incrível Perdeu A equipe Do Santos É a primeira O goleirão Salvou O giro Toque para trás E a batida E a batida Para fora É o lançamento Subiu O Mikael Não conseguiu a sequência Melhor para a equipe Do União Mugi Flávio Ele que fez um golaço Do União Mugi Olha o espaço lá atrás Vem chegando No União Dividiu Sobrou Dentro da área Olha o gol Gol No União Mugi Para deixar tudo igual Quem esperava uma goleada do Santos Vai vendo a reação do União Mugi Com a força da sua torcida aqui Mugi das Cruzes Aí a jogada do Flávio O passe sobrou lá na esquerda Então um belo cruzamento E Vitor Augusto De primeira Sem chances Para o goleirão E agora aqui no canal Rodrigo Em 18 Você tem Santos 2 União Mugi Também 2 Vem trabalhando A equipe do Santos Fagner Topou Pegou Abriu na direita Para a Nicolas É só caprichar Emerson está com ela Ficou na marcação Fez um 2 Belo lance Emerson vai sair cara a cara Olha o Santos Para fazer Para fazer o terceiro A batida Para o gol Da trave No rebote Bateu Para fora Incrível É escanteio Para o Santos O Santos parte para cima Olha o lance A batida Da trave E no rebote A zaga corta É escanteio Que jogo é esse? Um jogaço por enquanto De 4 gols Eduardo mandou lá dentro Para a Nicolas Vai sobrar o rebote Na esquerda Vitor Recebe E desce o União Mugi Atrás do gol Da virada Aí o lançamento Nas costas Chega a marcação Tenta o corte Foi bem Mikael Mas não conseguiu Sair jogando O União Mugi Vem atacando Chegou bem Wagner na cobertura Aí dá o passe Na frente Belo toque de calcanhar Tapson Lumina Devolve para Jesus Jesus vem atacando Para a esquerda Jesus que fez O primeiro gol do Santos Trouxe para o meio Bateu para o gol Laço E que gol Gol Do Santos Para fazer o terceiro gol Para fazer o gol Laço Que categoria Quando o goleirão viu Ela já estava lá dentro É festa do Santos Tem que ver esse lance novamente Jesus dominou Na ponta esquerda Encarou a marcação Trouxe para o meio E falou Busca galera Busca Busca que eu quero ver Bola no ângulo Para a festa Da torcida Santista E agora no canal Rodrigo e M18 Você tem Santos 3 União Mugi 2 E tem jogo pela frente Esse gol Pode ser o gol decisivo Pensando em classificação A próxima fase União Mugi Não desiste Conseguiu o empate Que poucos esperavam Agora vai ter que Remar tudo novamente Correr atrás do prejuízo Jesus Toca no meio De calcanhar Fez um 2 Denilson Parte para cima Da marcação Pode ser um grande lance Para deixar o quarto gol Denilson segurou Limpou Tocou para Jesus Jesus domina Não tem pressa Está vencendo Trouxe para o meio Tentou escapar do segundo Pé de falta Ali atrás Manda seguir o lance E União Mugi Parte para cima Procura espaço É o toque Dintou devolver Acabou entregando de graça E final De partida por aqui Santos 3 União Mugi 2 É isso aí pessoal Fechando Essa primeira fase Aqui da copinha Não percam os jogos Do mata-mata Todos os jogos Para você por aqui Então se inscreva no canal Deixe seu like Clique no sininho E é isso aí Eu te vejo nos próximos vídeos Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau